Pode escanear Faltinha esperar Na cama do hospital Tirar a radiografia Ver o coração Eu tô mesmo viva Minha vida é um borrão Eu caí tanto Que virou meu band-aid Pode disseitar Sem anestesia Eu posso comer Serei só Passe em ti Faça o que quiser Come que eu preciso De exames Pode pôr seus remédios em mim Daz 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 Tchau, tchau. Tchau.